Salve galerinha do YouTube, vamos fazer um videozinho rapidinho, eu fiz umas alterações no nosso joguinho de nave, de avião aqui eu dupliquei a imagem e só mexi aqui na hélice, um lado tem hélice, do outro não e aqui é o oposto então a gente vai ficar trocando de imagem, vai dar a impressão de que a hélice está girando beleza, vou utilizar uma imagem de fundo, a gente vai estar utilizando a nossa função de menu chamou o joguinho de River Ride porque é no Rio e aqui são as duas imagens que a gente vai estar trocando no nosso menu beleza, aqui é o nosso áudio, coloquei 4 sons que eu baixei da internet, do YouTube e vamos fazer um teste aqui no nosso joguinho para ver como é que ele está mas eu vou mostrar só as alterações que eu fiz, que foi bem pouca coisa coloquei um objeto de tipo tiro, bem pequenininho coloquei também os sons, cadê? aqui a função de menu tem os 3 parâmetros que a gente vai enviar, 2 bitmaps e um áudio aqui está o nosso áudio, chamei de s-tiro, que é o som do tiro o nome da variável, buscando os nossos arquivos de áudio todas as pastinhas, alguns aqui eu não estou nem usando beleza, tem que destruir também, né? aqui no destroy, destroy sampler embaixo, estou chamando a função de menu ela está aqui em cima, cadê? nosso título 1, título 2 e a nossa introdução beleza, aqui na função dos controles na função de controles eu criei um sisteminha de tiro quando você pressionar o espaço ele vai atirar, o atiro vai passar a ser 1 vai chamar o nosso som do tiro e é bem simples, não mudei quase nada vamos fazer um teste aí videozinho é só isso mesmo aqui mudando as cores, verde, amarelo, azul e branco aqui a gente está no Brasil aqui o nosso avião fazendo a animação das hélices, né? nossa câmera se movimentando aí a gente pode fazer na horizontal também olha o tiro esse caminho a gente tira bem simples, né? se eu pressionar o botão o tiro vem para baixo do avião e enquanto ele tiver enquanto ele for maior, né? ele não tiver nessa linha branca ele vai estar subindo quando ele chegar aqui ele para e o nosso atirando passa a ser 0 mas se eu continuar segurando o botão ele vai continuar atirando vai ficar subindo e voltando subindo e voltando belezinha também se eu aproximar o avião ele vai voltar mais rápido e por consequência vai atirar mais rápido também o sistema é bem usado no atalho, no atalho, no mega drive, etc eu estava mostrando aí que com um sistema bem simples com poucas linhas a gente consegue fazer um joguinho de tiro, né? shooter, né? como chama espero que o pessoal tenha gostado aí e até a próxima e até a próxima e até a próxima